Uma vez solero, outra quero que você chegue mais perto Você me acende quando quero, quando posso nem pensar em ver Haja coração para aguentar essa tortura de seu querer Mas me dou por satisfeito, feito quem não quer mudar de bem Se a história então ainda não pode viver, essa mania de prazer Hoje eu te faço mais que compreender, o nosso amor deixa eu ver Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso ter Uma vez solero, outra quero que você chegue mais perto Você me acende quando quero, quando posso nem pensar em ver Haja coração para aguentar essa tortura de seu querer Mas me dou por satisfeito, feito quem não quer mudar de bem Se a história então ainda não pode viver, essa mania de prazer Hoje eu te faço mais que compreender, o nosso amor deixa eu ver Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso ter Se a história então ainda não pode viver, essa mania de prazer Hoje eu te faço mais que compreender, o nosso amor deixa eu ver Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso Tudo de bom, deixa mais do que eu preciso ter Uma vez solero, outra quero, quero Você me acende quando quero Uma vez solero, outra quero Quero, quero Ah, eu quero tanto Uma vez solero, outra quero Uma vez solero, outra quero